Vai ter não? Não, não, não. Poxa, eles aqui são ruins. Desde lá de baixo, você tem que gastar pra ir no banheiro. Se eu tivesse de sair, eu fazia não. Já foi Petrobras, gente? Tá sem amar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa batata é horrível. Eu já falei, isso não é batata, isso é feito com massa, tipo um biscoito mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não é quebra-mola, aqui é tipo uma descida, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.